Bom, boa noite a todos e a todas Inicialmente eu gostaria de agradecer A coordenação do Selim pelo convite A professora Maria Clara, a professora Camila e ao bolsista David E gostaria de parabenizar a coordenação do Selim também Pela realização do evento online Sobretudo para manter o Selim ativo durante esse período Porque é um projeto do departamento que já dura mais de 20 anos O qual eu também fui coordenador durante dois anos De gente com a América Uma experiência interessante E eu também queria parabenizar a todos os colegas Pelas apresentações antes da minha, anteriores Eu assisti a todas, gostei muito Inclusive se viram de inspiração para o que eu vou falar aqui E queria agradecer também a presença de todos Veja que tem alunos, ex-alunos, amigos Muita gente Eu confesso que agora Estou super nervoso, não vou mentir E queria até, antes de começar também Me desculpar pela minha pouca familiaridade Com essa nova forma de interação Acho que todos nós estamos nos adaptando Embora eu use plataformas virtuais E no uso pessoal e profissional Mas ministrar palestra ou dar uma aula online Para mim ainda é um desafio Porque eu sou aquele tipo de professor Que ainda gosto do contato, da presença E embora a gente esteja insincronizado temporalmente Eu ainda sinto falta da proximidade espacial Agora ela esteja Ela se tente reduzir Bom Eu não preparei slides E nem Eu vou ser honesto Eu vim para cá com esse assunto Acreditando em uma fala mais informal Sem uma certa sistematação acadêmica E vou explicar porquê Mas a razão é que A maior parte do público do CELIM Geralmente são estudantes Estudantes de graduação Nos primeiros semestres E aí eu não quis adensar Com o conteúdo dos acadêmicos Até pensei em trazer um projeto Que eu estou fazendo atualmente Sobre semiótica e discurso da mídia Com a pandemia Mas eu já vi nas lives E na internet Isso já está sendo muito comentado Então eu preferi trazer uma reflexão Como eu disse, informal ainda Sobre o papel ou o lugar Ambivalente da linguística No quadro do que a gente chama atualmente De ciências da linguagem Certo? Deixa eu passar no equipe Estou escrevendo uma coisa Para não me perder E daí a pergunta Que eu formulei De certa forma provocativa A linguística alcança As ciências da linguagem Brilhantemente os colegas Fizeram um caminho inverso Apresentaram O alcance da linguística E agora eu queria que a gente Trata mais uma reflexão Uma coisa que me inquieta muito Certo? A escolha desse tipo Do tema Reflete uma certa inquietação Minha E uma crença Que circula Implicitamente Fastamente Em um ambiente acadêmico De que a linguística É tradicional Supostamente anacrônica Muito descritiva Restrita E a gente ouve isso E de que não daria conta Satisfatoriamente De dar análise de objetos Ou práticas Sociopolítico-culturais Vamos dizer assim Obviamente Sabemos que isso Se direciona A uma parte Em setor da linguística Eu vou chegar lá Mas de outras palavras A linguística já viu O que tinha que dar De fato Parece que A linguística Mesmo sendo Uma ciência da linguagem E definida Correntemente Como estudo científico Da linguagem Tem perdido Vem perdendo Sua importância Quando se discute A sua atualidade E o seu alcance Basicamente Por conta dessa crença E dessas opiniões Eu percebo E acho que Muitos de nós Professores Os alunos A formação De dois movimentos Ou de dois grupos Não necessariamente Antagônicos E eu vou A minha fala Vai se concentrar Em um debate No primeiro momento Apresentar esses dois movimentos De como se Como se Se olha Eles olham Para a linguística E depois Mais do que Promover o dissenso Eu pretendo É ser um conciliador Na verdade É Um primeiro movimento Ou grupo No primeiro grupo Estariam aqueles Estudiosos Que permanecem Ou se enquadram Nessa chamada Linguística tradicional Desenvolvendo Seus estudos Em torno Do chamado Ou em torno Do chamado Microduro Estudos Geralmente Atribui A área de descrição Ao lado Daqueles que pertencem A uma linguística Que Acrescida De algum termo Que ateste Aos seus estudos Um caráter Mais interdisciplinar Como é o caso Por exemplo De uma linguística Computacional Uma linguística Do texto Contextual Uma sociolinguística Interacional Uma psicolinguística Uma linguística Cognitiva E por aí vai Certo? Se situam aqui Portanto As linguísticas Cujas bases Doutrinárias Seriam essencialmente Descritivas E ou explicativas Apesar disso Desse caráter Descritivo E explicativo Essas disciplinas Não deveriam Ser rotuladas De tradicionais Ou meramente disciplinários Ou sem aplicabilidade Aos contextos De uso da linguagem Pois a meu ver Ao formularem Novas ideias Ampliar em seus modelos Explicativos Estabelecer Interface Entre os próprios níveis A morfologia A sintaxe A semântica A fonologia Elas também Se prestam a diálogos E aplicação Em outras áreas Tanto é que a gente vê Uma linguística computacional Fazendo implementação Em sistemas Processamento E falam A inteligência Que é artificial Em outras áreas Nos transtornos De linguagem A gente vê Estudos de aquisição E processamento Estudos psicolinguísticos Certo? Então Essas áreas Aparentemente Anacrônicas No fundo Também tem sua aplicação Então Nesse sentido Toda linguística Passa a ser Uma linguística aplicada Inclusive Essa linguística Tradicional No segundo grupo Se situariam Uma 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 visão Mais radical Vou logo Colocar aqui Então Eu Não vou Desautorizar Esse segundo ponto Nem o primeiro Como eu disse Lá na frente Eu vou Vou me colocar Muito mais Numa posição De conciliação Mas nesse segundo grupo É uma atitude Mais radical Mas não menos Legítima Em que se situam Aqueles que optam Por Optam por uma separação Uma cisão Da disciplina Em que a gente Ouve falar O que eu faço Não é mais Linguística O que fazemos São estudos Do discurso Ou da linguagem Ou estudos Do linguístico Aplicada Certo? O argumento principal Para Essa cisão Da disciplina Essa separação Geralmente Se justifica Pela obsolescência Do objeto De estudo Da linguística Que Se atribui A linguística Estuda Aquela noção De língua Sociriana Já é Muito Abstrata Muito Abstrata Muito Idealizada E não Desce Para as Práticas De linguagem E Também A outra Justificativa É a própria Transdisciplinaridade Que vem Predominando No campo Da essência Do humano Da qual A linguística Faz parte E Aparentemente Para Esse segundo Grupo O outro Grupo Parece Que Não Alcançaria Esse caráter Transdisciplinar Que caberia mais Esse segundo Grupo Certo Eu não estou Me posicionando A favor De nenhum Dos dois Na verdade Eu reforço Que os dois Movimentos São legítimos E acho A atitude Natural Dos dois Movimentos Dentro de qualquer Área das ciências Na medida Em que Desafios E demandas Impostas Pela busca E análise De novos Objetos Requer De qualquer Campo Da ciência A saída De um Insulamento Disciplinar A fim De que Ela não Caia No soluticismo No engenho No entanto A meu ver Optar Pela Cisão Optar Pela Cisão Da disciplina Ou pela Completa Autonomia Em relação A linguística Se isso É possível Quando se fala Em eliminar A disciplina Cujo objeto É a própria Linguagem Certo? Objeto de estudo É necessário Prudência Nessa decisão Pois muitas Vezes Essas atitudes Apressadas A meu ver Ou é resultado De um conhecimento Superficial Das bases Doutrinárias Epistemológicas Da linguística E geralmente Ou por Uma Vamos dizer assim Um apego A novidade Certo? Com isso Eu não estou dizendo Que se tornar Criar uma autonomia Em relação A linguística Não seja legítimo E detalhe Tem muitos Pesquisadores De muitas áreas Que eu vou citar As quais eu vou citar Que fazem isso De modo Competente E coerente Que é o que vale Certo? Aqui a gente está falando Dos riscos E dos casos Vamos dizer Não vou dizer Que isso é uma exceção Mas de casos De situações Em que isso acontece Certo? Então eu acho Que é preciso Uma certa prudência Para a gente Ao a gente Romper De tudo Com uma autonomia E partir Para sermos Uma parte Das ciências Da linguagem É preciso Uma certa prudência Para poder Não entrarmos Em determinadas Contradições De problemas Que nós observamos Às vezes Em muitos Trabalhos Produzidos Dentro Dessa área Das ciências Da linguagem Certo? Eu vou dar Alguns exemplos Daqui a pouco Sobre isso E Muitas vezes A gente Não discute Isso Porque acho Que vai ofender A área Do colégio E tudo E isso Tem incomodado Bastante Sala legal Eu sempre Que é meu aluno Sabe Que eu sempre Começo Disciplina Colocando isso Você é o que? Qual é a sua identidade? Dentro Dentro De uma pós-graduação Em linguística Ou dentro De um Você é um estudiante Um estudiante Da linguagem Ao ser um estudiante Da linguagem Necessariamente Você se torna Um Você é minimamente Um linguista Ou não? Certo? Quando refletimos Sobre esse movimento De ruptura Também Observamos Que a tendência Atual Nas ciências Da linguagem É colocar Uma vertente Sócio-discursiva Como exclusiva Dessa ruptura Como uma característica Exclusiva Dessa ruptura Certo? E Adotando Uma visão Muito mais Política Cultural E sociologicamente Orientada Das práticas Linguageiras Para se opor Sobretudo A um outro Modo de fazer Ciência Da linguística Tradicional Que muitas vezes É visto como Metodologicamente Mais rigoroso Ou pautado Com excessiva Formalização E experimentação Controlada O que levaria O pesquisador A um grau De objetivação Excessivo Incapaz De captar Os matizes Da subjetividade Inerente Aos objetos Ou práticas Linguageiras Certo? Essa é Uma formulação Minha Mas é como Eu percebo As coisas Certo? Há uma oposição Dentro Da linguística Que reverbera Muito nessa Questão Do Da crítica Ao método Científico É É Tradicional Da linguística Certo? Ou seja Além disso Posso estar enganado Mas Nessas disciplinas Que romperam Autônoma De São autônomas A linguística Exige-se Um certo Grau De engajamento Também Biológico Na descrição Na interação Dos orientes De estudos O que Refletiria Uma certa Responsabilidade Ética Social Do pesquisador Carácia Sociedade Ou seja Segundo essa Perspectiva Sai-se De uma análise Linguística Para uma análise Discursiva Sócio-discursiva Eu vou reforçar Eu vou reforçar Esse movimento Com o passar Com o passar do tempo Com o passar do tempo Foram surgindo Cada vez mais Tantos de atividades Amplos e autônomos Como a psicologia Psicologística Do discurso Do discurso A análise Do discurso Nova pragmática O que fez com que A reflexão Segundo ele Sobre a linguagem Desembocasse Na semiologia Como já previsto Ou seja Seguindo essa Linha de raciocínio Do Greimas Certo Justifica-se Uma autonomia Em relação A linguística Dessas áreas Ou A integração Da linguística Como disciplina As ciências Da linguagem No entanto Pessoal É preciso Chamar a atenção Também Para um fato Interessante É que dentro Da própria linguística De suas disciplinas Seus braços Do meu culturio Também Há estudos Discussivos Filiados A uma herança Estruturalista Ou não Vou dar o exemplo Da minha área Semiótica Discussiva Linguística Textual Que faz Uma espécie De diálogo Com A cognição E com A sociedade Os estudos Funcionalistas Com a sua gramática Discussiva Funcional Eu até brinco Dizendo Que A descrição Está Às vezes Se Ampliando Tanto Que daqui a pouco A gente precisa Redefinir as coisas Mas Eu acho Salutar Esse movimento Agora Então qual é o problema Eu passo a pergunta Sendo assim Por que abandonar Esse campo De investigação Não desautorizar Não abandono Quem Abandona Assume os riscos E Faz Esse abandono Em muitos casos Bem feito Para Conversar Com vocês Eu pesquisei Eu pesquisei Essa semana Os sites De mestrado Das universidades Que tem Estudos Em linguagem Lir O programa Entendi Lir sobre A decrítica Lir sobre As outras áreas As áreas Que Lir sobre Ligística aplicada Que são Principalmente As áreas Que Estabelecem Um pouco mais Incisivamente Essa tentativa De ruptura Aí a pergunta É Por que abandonar Esse campo De investigação Certo Na verdade Eu penso Pessoal Que esse debate É Incértil Eu acho Que as duas Posições São válidas E que Há lugar Ao sol Para todo mundo Eu acho Que é uma Discussão Muito mais De domínio Territorial Ou de Sei lá Nascimento Não sei Sabe por quê E eu vou Argumentar agora O ponto Principal Da minha fala Só Deus Sabe Quem é Que veste Eu acho Que a questão Principal Começa Em Que o estudioso Da linguagem Sendo ele O linguista Ou não Desse ponto de vista É saber De onde parte Seu ponto de estudo Para onde ele vai Certo Esse é o primeiro ponto Por quê? Quando se abre Muito Para uma Prondisciplinaridade Que é legítima E se borram As fronteiridades Seguinas A primeira coisa Que acontece É uma Flutuação Conceitual Certo Metodológica Uma tentativa De fusão Metodológica Uma flutuação Conceitual A gente Termina Inflacionando Os conceitos E isso pode Comprometer ou não A descrição Dos objetos Por quê? Nós não podemos Fazer nenhuma ciência Toda ciência Toda ciência É um modelo Explicativo Reduzido Da realidade Do objeto E a impressão Que fica Quando a gente Se abre Sem um controle De atorba lógico Mínimo Sem uma Eu vou usar esse termo A partir de agora Sem uma coerência Então o termo Que a semiótica Usa muito O princípio De coerência De articulação Para fim De que se possa Controlar Os seus dispositivos Minimamente De análise A gente pode Ir para uma teoria Do tudo E o pior Paradoxalmente Essa teoria Do tudo Ao falar De Ao pincelar Cada detalhe Ah, eu achei isso Agora Eu trabalho com isso Eu trabalho Multiplicar as categorias Eu uso o conceito Tal Que vem Tanto da psicologia Que vem da sociologia Que vem da linguística Que vem tal Que vem tal E aqui o artículo Que a minha análise Fica mais rica E mais completa Certo Pode ser Uma ilusão Por quê? Mas eu quero ainda Falar sobre isso Eu vou deixar Para o final Porque a resposta Mas é Então temos que ter cuidado Porque Para evitar Que nessa Transdisciplinaridade A gente se afaste Tanto da nossa Identidade Epistemológica Ou doutrinária E se torne Um mau sociólogo Um mau filóso Um mau psicólogo Da linguagem Um mau cientista Político Ou então O que é pior Um militante Apenas É um equívoco Separar a linguagem De contexto social Sobre a alegação De que se está olhando De fora da linguagem Ou de que O discurso Ou do discurso Para os fenômenos sociais Em que quanto mais Subjetividade O engajamento pessoal No estudo Dos objetos E das tráficas Linguageiras Mais rico O próximo da sociedade Será-se um projeto Científico Infelizmente Ou felizmente Pessoal Não há como escapar Quando falamos Que estamos No discurso No discurso científico E aí eu quero Que quem rompe Com a linguística Quero se manter Na comunidade científica E não na do senso comum A gente precisa De uma objetivização Minima do objeto De análise Ou seja É preciso que você Adote Um corpo Analítico Conceitual Minimamente coerente E controlado E detalhe Com capacidade De poder ser Comunicado E generalizado Para as outras Comunidades Das ciências humanas E capaz De fornecer Para o outro O seu etos A sua identidade De estudiores De pesquisador Estudioso Da linguagem Certo? Sem isso A gente corre o risco De fazer um estudo Discussivo Ou de linguagem Atomístico Que é uma coisa Da qual a linguística Fugiu Através do seu sentido E para falar De um dado linguístico Você convocava Desde a geografia Ao folclore A história Mas não se falava Da língua Ou da língua Do dado realmente Linguístico Ou ele era um composto De todas essas áreas Então É possível Fazer ciência assim? É É possível Eu sempre digo Para os meus alunos Você pode fazer tudo Desde que Quando um conceito É adotado Ele se Autorregule Pelo aparato Teórico Epistemológico Da disciplina Que você Segue E adota Certo? Adiante Estou Marcando o tempo Outra coisa Então basicamente Esses dois posicionamentos É isso Nós não podemos Confundir O discurso Da sociedade Com a própria vida social É arriscado demais Porque sabe O que é que vai acontecer Pessoal Estaremos trocando A elaboração De artigos científicos Por artigos de opiniões Em que Todo mundo tem um lugar De fala Porque fala Como um ser social Obviamente Eu não sou ingênuo Em acreditar Que Qualquer área Da ciência É Isenta De ideologia Claro que não Todo projeto Científico Todo discurso Científico É ideologicamente Orientado Eu tenho noção disso Esse ideal De Fazer Ciência Quebrar os muros Da universidade E Fundir Vida social Com linguagem Ele É É É É ilusório Porque na verdade Você precisará Sempre De uma Metalinguagem De descrição Para descrever O objeto Que você está Vivendo ou vendo No seio Da vida social Nesse ponto Você tem Dois caminhos Você pode Traduzir esse objeto Com todo O seu conhecimento Do mundo Sua experiência Eu sei falar Sobre leitura Sem ser acadêmico O meu tio Minha mãe Meu irmão Qualquer pessoa Pode me dar Uma definição De leitura A diferença Que existe Quando você Dá uma definição De leitura A sua definição De leitura É articulada E metodologicamente Orientada Mas o que a gente Às vezes observa E é isso que eu ia falar Para encerrar essa parte Mais crítica Considerando Não crítica Considerando Reflexão Necessária Quando nós pegamos Trabalho Na minha área Inclusive Eu tive orientando Orientando Diz que Ah, vou falar Sobre o empoderamento E tal Quando você vê Metade da fundamentação Não A tese É em semiótica Ou a dissertação Mas a fundamentação Teórica É o aporte teórico São só de autores Da sociologia Dos estudos culturais E eu fico me perguntando Nós não sabemos Falar sobre o empoderamento Cifrar o empoderamento Com conceitos Abre aspas Linguísticos Outro erro Que eu acho Que a gente Não pode impor É Achar que discurso É diferente De língua Ou de linguagem Certo Todo discurso É discurso Porque é veiculado Por uma Uma estrutura De língua Verbal Ou gestual Então eu fico Me perguntando Há um ranço Com a linguística Que creio eu Que muito mais Que o desinformação A gente tende A atribuir A linguística É o desconhecimento Sossiriano Da nossa A linguística Porque a gente Tende Eu observo isso A fazer uma relação Entre essa Nossa A lã Sossiriana A gente tende A equivaler A lã Sossiriana A uma Descrição Dramatical Que só se passou Ao largo disso Quem fez isso Foi o descritivismo Estruturalismo Mas não O europeu Norte-americano Certo E antes Embora tenha Feito isso Proposto Um modelo De descrição Muitos dizem Lógico Matemático De línguas Aglossimáticas Tem Paralelamente Todo um projeto Epistemológico De uma teoria Da linguagem Que serviria E serve Para qualquer Linguagem Para descrição De qualquer objeto De linguagem Seja ele verbal Ou não Mas quem conhece Isso? Nós não conhecemos Então eu vejo Pessoal Que esse debate Sabe? Não está dentro Da linguística Está O posicionamento Político Em relação A uma linguística Sabe? Me desculpem Mas eu vejo Acho que está mais fora Eu sou apaixonado Pela linguística E eu acho Que a gente Poderia Então, Ricardo Qual é o caminho? Eu acho Que a gente Poderia Revisitar Não o soci Do curso De linguística Geral Apenas Mas revisitar Um soci Epistemólogo Que é o que a gente Tenta Fazer Na Dissimiódica Que também Tem Gente Tentando Fazer Essa cisão Certo? E assim Eu dialogo Com 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 Dordier Com Conceito De hábitos Do Baudier Você pode Fazer Isso É saltar Desde que O conceito De hábitos Do Baudier No seu discurso Científico Ele se integre Conceitualmente Se articula Coerentemente Com as suas outras Categorias De análise E que você Tenha Um objeto Minimamente É Como é que eu diria É difícil até Eu já falo Reduzido Minimamente Controlado E descrito Porque a ciência Tem a sua unidade Escreve Não Fornece Um modelo De explicação Não A redução Do objeto Da realidade Certo? Quanto é Que há vários Pontos de vista Leis Todos Legítimos Para a descrição De objetos Agora o que a gente Não pode É não conhecer E Abandonar Sem o conhecimento Com isso Eu quero logo dizer Que eu não estou dizendo Que não há Professores Pesquisadores De grupos De pesquisa Que não conhecem Certo? Eu tenho colegas Na Oeste Eu tenho colegas Na Federal E todos Tomam um devido Cuidado Nessa transição Mas pessoal Pesquisando Na NET Eu não vou citar Para uma questão Oeste Eu bordo E vejam As emendas E o modo Como se descreve E o que é Ciências da Linguagem Vocês vão ver Que A gente está criando Mais um problema Do que uma solução E o pior Dando um tiro No nosso pé Como estudiólogos De linguagem Que nós somos As linguistas Certo? Eu queria aqui Dar um exemplo Que eu vi Por exemplo Numa dessas Dessas Muitas Que eu sou Na internet Ontem Eu vi Um curso Mestrado E um doutorado Em estudos da linguagem Que diz Que dentro dele Tem um grupo De pesquisa Que diz Que cujo objetivo É estudo da linguagem Que diz Que o objetivo É promover A justiça social A justiça E a igualdade social Pronto Aí olha Ele coloca Que o objetivo Dele é esse Eu não vou analisar Se isso acontece Dentro do curso Um bom linguista Um bom estudioso Da linguagem Observa o discurso No meu testado Sobre isso Eu estou observando O texto dele O texto dele Me diz Que ele diz Que o objetivo Do curso de minha história Para falar no site Em doutorado É promover A justiça E a igualdade social Aí eu fiquei Me perguntando Se isso é De fato Uma tarefa Do estudioso Da linguagem Promover A justiça E a igualdade social E aí entra aquilo Para não me interpretarem mal O cara Não quer engajamento Político Dentro da universidade Quando ciência É política também Eu Tanto reconheço E prego isso Na minha sala de aula Acho que compartilhar Saber compartilhar Política Também E ideologias Certo? Agora Quando você me coloca Que o mestrado Seu objetivo é esse Eu fiquei me perguntando Nesse princípio de coerência Por quê? Eu fiquei me perguntando Se na verdade A ideia não seria assim No estudioso Da linguagem Não pode se contentar Com a simples formulação De uma crítica social Ou em promover A justiça social E a igualdade de direitos Obviamente Não sou ingênuo E acredito Que todo projeto científico É ideologicamente E politicamente Orientado Porém creio Que o engajamento Ideológico Ou político Deveria ser Uma consequente Contribuição Do seu trabalho Crítico Como cientista De linguagem Cujo foco Seria Ou deveria ser Não promover A justiça Ou a igualdade social Cego Ao ponto de vista De uma Antagonista Que está querendo Promover a justiça social Quando na verdade Tem gente que discorda disso Então na verdade Seria O seu foco Deveria ser Descrever os mecanismos De linguagem Em uma determinada Prática discursiva Que impede Ou facilita Ou favorece A justiça A igualdade social Veja Que mudando a formulação Muda tudo Eu não preciso Estar não brigando Se eu faço Linguística dura Se eu faço Eu digo Olha O que você faz? Olha Eu descrevo Mecanismos de linguagem Efeitos de sentido Processo de significação Práticas de significação Discussivas Que impedem Ou facilitam A justiça social Ou seja O meu foco Não é em agir E é Mas essa minha contribuição O agir É quando eu estou Lá na rua Quando eu estou Na minha família Quando eu estou Militando politicamente E posso fazer isso Dentro da minha cidade? Posso Mas cumpra o seu papel Mínimo De cientista Porque se não O pessoal Qual seria A nossa especificidade Em relação ao militante político Que fala de um outro lugar De fala Diferente do nosso Então Basicamente A questão que eu coloco É essa Certo? Um outro exemplo Antes de eu fazer a conciliação Maria Clara Ou Camila Estou em quanto tempo? Por favor Já estou perto São seis e quarenta e um Professor Isso Estava em quarenta minutos Eu vou até os cinquenta Uma outra coisa Por exemplo Essa coisa Eu trabalho com ensino Eu trabalho com prática Com ensino Essas distinções A gente tem que ultrapassá-las Porque Quando você vai para a sala de aula Trabalhar com ensino Você está Você está Nos usos Da língua De fato Os contextos De uso da língua Está ensinando Mas você não pode esquecer Que você está ensinando Língua portuguesa Língua inglesa Língua francesa Certo? Então na verdade Você não pode dissociar Que o seu conhecimento Linguístico Será necessário Também Ele pode não O dia Ser o foco Mas mesmo assim Há riscos Diante disso Que eu falei O outro exemplo que eu vi Também de um estudo De linguagem Cujo Cujo Mestrado Doutorado Que é uma linha De práticas didáticas Em sala de aula Concordo perfeitamente Acho legítimo Antes que eu seja criticado Pode ser só um problema De formulação Mas poxa Quando você expõe Institucionalmente Seus objetivos Eu não conheço as pessoas Eu tenho que Estão usando de Matheus Que não conhecem Ou também negam O meu acento Que eu estou falando Que é legítimo também Mas eu acho que Eu só levo Só tenho acesso Ao texto Dessas pessoas E o enunciador É construído Por esses enunciados Então quando eu vejo Prática de dar Pensar De dar Pensar Legão E virar Depois Iniciado em alguns Topos Estratégias de leitura Para o outro Relações de poder Entre professor e aluno Aí eu fiquei me perguntando Em que momento Iria acontecer Uma articulação ali Topicalizada Explícita Em relação A linguagem Não professor Isso já está dado Como um termo Perônimo Isso aqui é a formação Do aluno Justamente Nessa abertura Cuidado Porque vai cair Aquela reflexão Anterior Você pode cair Naquele erro Aquele aspecto Que eu comentei Anteriormente Está se tornando Um maior pedagogo Porque Prática didática Em sala de aula Mas é prática De ensino de língua Explicite também Porque do lado de lá Às vezes Quando você vai ver Esse trabalho E acontece Você pega um trabalho Sobre prática didática Em sala de aula Às vezes O discurso Do professor Em sala de aula Prática de idade Uma nova contribuição As práticas De dados Do professor Quando você vai ver Não há análise Do discurso Há uma análise Pedagógica Com categorias Da pedagogia Com os teóricos Da pedagogia Falando sobre O discurso Pedagógico Então eu fico Me perguntando Sobre as práticas Pedagógicas Sobre inclusão Curricular de disciplina É válido isso Pessoal Eu acho Extremamente Uma análise Linguística Pura Realmente Eu não queria Uma tese De um orientador Meu Só analisando Os livros As filigranas Da linguagem Verbo Tal Expressões Modalizadoras Orações Eu não queria Isso não Ele pode Mas eu queria Que as implicações Curriculares Fossem A decorrência Da observância Dele Esses dados Porque é Impossível Ele como estudou Linguagem Escapar disso Eu assisti A palestra De um livro E do Valdir Eles pontuaram Isso Aqui Pontuaram Bem Com os exemplos Certo Porque o que É que acontece O Júlio Inclusive Diz Uma hora Ah Às vezes Você se atenta Para um verbo Tal Eu digo É impossível Escapar Dos mecanismos Linguísticos Certo Então A gente precisa Ter cuidado Com essas Coisas Que a gente vai testando E na leitura Dos trabalhos Porque às vezes A gente está chegando No ponto Que vai para uma banca E Eu tenho que ler Toda uma bibliografia Da sociologia E tenho que Dar Uma defesa Dar um parecer Favorável A defesa Daquela tese Daquela dissertação No mestrado E doutorado Linguístico Fico me perguntando Até que ponto Fica justificado Isso Certo E não é Um modo De triar Linguístico De ser Estudilista É simplesmente Que a gente procure Antes de esgotar As possibilidades Ver se haveria Um percurso De a gente Alcançar o discurso E as práticas Socioculturais Através De toda uma herança Epistemológica Criada Criada Pela linguística Certo Vou Para uma pergunta Aqui final Bom Diante Desses Dois movimentos Desses Desses questionamentos Fica uma pergunta Ainda Há lugar para uma linguística Criada 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 Já sinalizei Algumas respostas A questão É complexa E obviamente O debate Aqui Nem estou me aprofundando Na questão É simplesmente Colocando Apresentando A questão A primeira coisa É aquela Que eu falei Eu proponho apenas Os pratos Mais perguntas Mas Proponho Alguma coisa Primeiro aquilo A gente Tentar Se aprofundar Epistemologicamente No campo Da linguística Certo Isso não Não vai fazer mal A quem Estuda Cultura Sociedade Deu Dissocia A linguística É um fato social A linguagem E a língua Outra coisa É preciso Sendo estudioso Da linguagem Não Eliminar Ou atacar A noção de língua Porque a noção de língua Como eu disse Como a estrutura Manifestada Dramatical Verbos Predicações E tudo é uma coisa E a noção de língua Colocada por Sossi Como um sistema Modalizante Primário Que traduz Todas as outras Linguagens É outra coisa Que é Um trecho Belíssimo Que o Do grande mestre Esquecido É de Valopes Um grande livro Pouco lido Falando Como fazer isso A identidade A diferença E aquele Falando Da atualidade Do pensamento De Sossi Ele diz assim Uma teoria Sossi Nem se esgotou E nem está próxima De ter se rendido A tudo Que pode render Aí ele diz aqui Sossi Deixou apenas Ideias Certo? Aí ele diz assim O bastante Para Suas ideias Para funcionar Como um sistema Falando A sua noção De língua Particularmente Como um sistema Modelizante De primeiro grau Para a totalidade Das ciências Humanas e sociais Um modelo Quer dizer O esboço De um sistema Axiomático Que serve De quadro Geral Para definir Um conjunto De procedimentos De análise E de descrição Capazes De satisfazer O axioma De partida Essa é a coerência Que eu espero E que eu gosto De ver Abraçada Pelos linguistas Porque essa discussão Vai ficar Essa contradição Da qual eu falei Eu não faço Análise linguística Eu faço Análise discursiva Não está aí Temos que voltar Aquela aula De linguística inicial Linguagem Língua E fala São três Três faces De uma mesma coisa Certo? Um fenômeno Mais geral Seja como Faculdade de linguagem Seja como Prática Como Função social Como Mecunismo De comunicação Certo? Uma Seria a linguagem Mas uma linguagem Você só tem acesso A ela Quando você Cria uma gramática Dessa linguagem Ou seja Uma traduz Dessa linguagem Em estruturas Uma gramática Para falar Dessa linguagem Que é uma língua Eu chamo de língua Já nesse sentido Não a língua verbal Sociologamente Que descrever Pela época Pela necessidade Ele focou Uma linguagem verbal Mas se você ler O seu sucessor E âmbito Você vai ver Que Nós temos A possibilidade De nos mantermos Epistemologicamente Seguros E dizendo Olha Tudo é linguagem Porque o pessoal Parece contraditório A gente colocar A linguagem No centro Dessa preocupação Dos estudos Dos nossos estudos Sociais Culturais E dizer que Existe a cultura Existe a linguagem E na verdade Você já fala Dentro da linguagem De um discurso Linguístico Uma língua Falado Falado Também uma língua Então É preciso que a gente Só não se comprometa Podemos ir até Onde a gente quer Podemos Podemos romper Acho difícil Você não levar Algo dela Mas Como eu vejo Perfeitamente Amigos meus Inclusive da UESC Trabalham muito bem Com isso E fazem o que? Eu levo A análise linguística Está aqui Como uma Ferramenta De descrição Dessas práticas Culturais E sociais Como uma descrição Como um elemento Que garante A minha filiação A A A A A me considerar A identidade De cientista Da linguagem Certo Certo Então É Basicamente O que eu queria falar Era isso No meio Assistemática Eu já sou Tem meu aluno Sabe Vou lá na venda De volta E aí Ainda mais Num ambiente desse Castrador E E Com computador ligado E lembro E eu gosto mesmo De falar sem ler Mas lendo alguns trechos Ficou meio Apropelado Mas espero que vocês tenham Entendido Agradeço a paciência E mais uma vez Agradeço a todos A presença A organização E Espero que a gente Possa Se encontrar brevemente Porque pessoal Está sendo difícil Espero para vocês também Sabe Para mim Essa pandemia Foi um divisor de águas Uma série de questões E assim Eu acho que a sala de aula É um lugar Que me salva Quem é professor Realmente Já sabe disso Então muito obrigado O Ricardo Professor Nós é que agradecemos A gente não tem O que dizer Eu e a Camila Nós comentamos muito Durante essa semana Quando você deu o tema Nós comentamos assim Parece que foi ensaiado Parece que a gente Combinou Bem no início Com o Ricardo Que fizesse esse fechamento Para nós Né Jusceline Porque nós Inclusive Íamos tentar Fazer as dez palestras E acabamos precisando Concluir na oitava Mas a oitava Parece que foi gestada Para fechar esse ciclo Né Então assim Não poderia ser Mais relevante Mais pertinente Esse debate Depois de todas As outras falas E de tudo que foi visto Tenho certeza Que o participante Que esteve Nas demais Né Além dos que só estiveram hoje Todo mundo teve A oportunidade De fazer mais uma vez Um debate Profundo E rigoroso Sobre as bases Da linguística Linguística Né Se questionar Mais uma vez Isso é muito importante Para o pesquisador Para o estudioso Seja No nível Iniciante Seja em nível De conclusão Mesmo dos seus estudos Num nível mais avançado De suas pesquisas Nós Não temos palavras Para agradecer Então assim É Ricardo É assim Nós A gente vai registrando As perguntas Que vão surgindo No chat Né E aí Surgiram muitos comentários E eu pedindo aqui Para o pessoal Fazer as intervenções Mas o pessoal fica Estão tímidos Né Mas surgiram vários comentários Sobre a sua fala Enquanto você falava Mas eu registrei aqui Uma pergunta De uma participante Né Eu coloquei na frente Da pergunta do Américo O professor Américo Também fez uma pergunta Para você Eu coloquei a dela Na frente Porque ele me pediu Para colocar A dos alunos Na frente Né Dos demais participantes Então assim A Samia Freitas Ela fez uma pergunta E ela pediu Para a gente mesmo ler Ela diz assim Professor Qual estratégia Pode ser utilizada Para manter A identidade epistemológica Nas nossas pesquisas Aí fica essa Para você Ok Como é a Sandra Samia Samia Bom Samia É Nas minhas aulas De teorias linguísticas De mestrado E de doutorado Eu sempre digo Para o aluno Você Isso que eu disse aqui Não é para você Levar O soci E ter um parágrafo Para ele Na sua Tese Ou na sua dissertação Não Na sua pesquisa Uma vez uma aluna Na sala de aula No mestre do doutorado E me disse assim É É porque essa noção De signo do soci Não cabe na escola Não, mas soci Nunca foi na escola E ele nem quis ir Nem quis ir Certo? O que a ideia Eu quis dizer isso Para mostrar que É É como se houvesse Uma Uma racionalidade Do pesquisador Em linguística Em prística Em Em dizer assim Olha Eu vou perceber Vou dar uns exemplos Eu participo muito do banco E às vezes eu vejo isso E comento E Por exemplo Eu preciso É É Eu vou falar Sobre o tema Eu dou sem precisar Porque é o mais Prático que eu vivenciei Por exemplo Eu vou falar Sobre Sobre polifonismo Certo? Que é um conceito Que Está no bat Está na literatura Está na música Está na música Que creio eu Talvez seja O De onde surgiu E Mas também está na linguística Está lá no Dicro É um conceito Chave Na No aparato Da teoria de argumentação Na língua dele Mas atualmente Mais ainda Na teoria dos blocos Semânticos Que é a versante atual O que é que se faz? Um estudante Diz Eu não quero usar Dicro Eu quero usar Bacte Ótimo Lindo o terreno Dicro Apresenta o conceito De polifonia Mais estritamente Adaptando Dentro Dentro da linguística De conceito Que surgiu Na música E tal Tudo é o modo Como você coloca Por isso que eu falo Que eu falo De controlar Os conceitos Os dispositivos De análise É basicamente Não ter preguiça De escrever Nem de raciocinar E veja Você vai usar Um conceito Extremamente Transdisciplinar E uma teoria Que circula Transdisciplinariamente Que é O dialogismo Bacte Mas veja Você usa E o leitor Vai vendo Ela colocou Por isso Coerentemente Mas ela não Sai assim Como eu vejo Muitos trabalhos Conceito de polifonia Que vamos utilizar Aqui Se opõe Aquele conceito De polifonia Do Dicro Posteria Que ele seja Estruturalista Veja como é Diferente A colocação Do problema Então eu acho Que Por isso que eu falei E quem me conhece Eu gosto De ser sincero Eu acho Que às vezes Falta um pouco De conhecimento A gente forma estudantes Sem mesmo conhecer As teorias de base Eu sempre digo Eu participo De bancas Da De crítica Da Análise crítica Do discurso Da análise Do discurso Participei agora Na pandemia Já de um De um orientador Da idade Do trabalho Assim Fiz meus comentários Agora O que é que eu faço Quando eu vou Para uma tese Nessa área Eu leio A coerência Daquela área Eu não fico Jogando Na área Ou excluindo A outra Porque eu dou Um tiro Na nossa área Esse é o ponto Que eu queria Finalizar Minha fala A gente não pode Estar dando tiro No pé E no lugar De a gente se fortalecer Aí diz Não, mas a gente Tem que dar um tiro Porque a gente Não pode estar junto Porque a gente Pensa diferente Não, aí é onde eu chego Há uma fundação Doutrinária Epistemológica Pouco conhecida Dos linguistas Porque atribui Se atribui Ao aparato Conceitual As ideias Do Saussure Do Yann Como se fossem Formalistas A gente não sabe Muito É um formalismo Pessoal Certo? Não sabemos Diferenciar Os estruturalismos Às vezes a gente opõe Ah, ele é formalista E é funcionalista Essa posição Nasce na língua Inglesa E lá para os americanos Os australianos A galera que lida Num determinado Campo Sfera de suicídio Certo? Então, basicamente A estuda é o modo Como a gente Pode se precaver Ou se disciplinar Lendo E sabendo ser coerente E aí você pode Fazer trabalho Você pode ir Para qualquer área Da linguagem Pronto Espero ter respondido Com certeza Ricardo Olha, ela está dizendo Ali no chat Excelente Muito obrigada Professor Eu vou ter acesso Depois na gravação Saia Só que não dá Para eu ler agora Nada Pois é O chat Eu não sei Ricardo A Camila Que entende mais Dessas coisas Poderia dizer A gente só Revo muitas perguntas Fica assim Gravado Qualquer coisa Eu posso me enviar O chat depois Pronto Está ótimo Obrigada Aí, ó A Lissandra Ela Ela Colocou aqui Um comentário A partir de Elmsleve Lissandra Você gostaria Você mesmo De tomar a palavra E fazer Essa intervenção Para o Ricardo Se quiser É só ligar O microfone Bom, mas Antes ainda Ricardo Oi O Américo Ele fez Uma pergunta Para você Que ele me pediu Para ficar Depois dos demais Participantes Por isso que eu estou Botando o pessoal Na frente Mas ele fez Uma pergunta E logo em seguida Um outro participante Aleph James James Reverberou E fez uma pergunta Que vai junto Então eu queria pedir Para o Américo Para fazer logo A pergunta E aí a gente Dá a palavra Para o Aleph Para fazer a complementação Aí faz essas duas Em bloco Porque elas têm Tudo a ver Uma com a outra Pode ser assim Américo Você está por aí Para fazer A sua intervenção A sua pergunta Caramba Eu queria Acho que você Lesse Está me ouvindo? Posso ler? Estou me ouvindo Posso ler? Leia, leia Eu prefiro Parabéns Está bem Está bem então Eu estou achando Que os amigos Estão virando inimilha Aqui Mas é muito legal A pergunta dele Eu vou ler para você Espera aí Ele diz assim Ricardo Pergunta O que você falaria Sobre o negacionismo Da ciência No momento Como o nosso De acirramentos Ideológicos Não seria o momento De afirmar A autoridade Do procedimento Científico Para sair Do reino Das opiniões? Ah, então O Américo coloca aí Essa pergunta Passa Eu tinha até Eu tinha até Colocado Eu, Maria Clara E o pessoal Que está me ouvindo Um trecho sobre isso Aí achei que não ia dar tempo Que era Falando O que eu acho Que era sobre Essa coisa Observem Observem Como a gente Pode cair Em contradição Quando a gente Abandona A racionalidade Científica Inclusive Nas discussões Políticas O Américo Tocou num ponto Extremamente delicado Mas importante O discurso científico A gente ouviu Esse ataque Às ciências Aí eu disse Em sala de aula Um dia Quem é meu aluno Meus alunos Esse semestre Infelizmente Não deu para a gente Continuar em sala de aula Presencial Nas primeiras aulas Eu disse Pessoal Cuidado com aquele Quando se fala Olha a balbúrdia Todo mundo falando E tal Porque eu disse A gente precisa Ser semi-assista Ou linguista Nesse sentido De nos afastarmos Do objeto Da cena política Do ataque à ciência E observar As estruturas De linguagem O discurso Sendo construído Porque eu ficava Me perguntando Olha A gente sem perceber Falava nas redes sociais De tudo Olha Está vendo a balbúrdia Está vendo As ciências humanas Dizendo Olha Nós temos valor A ciência está produzindo E tal Só que eu observava Que Nesse jogo Das ciências Muitas áreas Da ciência Ficaram incógnitas Assim Passaram Sem nenhum Estão de boa Recebendo verbas E tudo Então na verdade É um ataque À ciências humanísticas Mesmo De fato Então a gente não A gente Estávamos reforçando Esse discurso Quando diziam Assim Botando nas redes sociais E observando Todos Todos A maioria Eu não vi Pelo menos Se vi um ou outro Eu não vi Divulgação dos estudos De linguagem A gente louvava Nada contra Devemos louvar O estudo Feito na USP Feito na UFC Feito na Unicampus De Das áreas tecnológicas Acharam vivo Reconheceram Um produto químico Não sei o que Olha aí Salvando vidas E tal E o nosso papel É por isso Que eu Américo E outros Colégios do departamento Eu fui logo Escrever um projeto Sobre formenia Porque eu digo Porra Estão dizendo Que eu não faço Não dou Minha contribuição Então nesse momento De negacionismo Da ciência De fato Ainda há um agravante Eu acho Que o Américo Vai já ter conversado Uma vez Com isso Nós parece Que sem perceber Temos uma espécie De contexto De virar A gente não Expor a nossa força Agora Vamos expor Só na militância Na opinião Ou então Temos que construir Um projeto De ciência Para a humanidade Sem esse ranço De achar Que fazer Procedimentos De controles E coerência Estudar epistemologia É algo Que fere Os valores ideológicos Ou a ética Com a perante A sociedade Então é uma pergunta Eu vejo dessa forma E observei Que a gente está Em contradição Porque a gente Continua Diante da sociedade Louvando Determadas áreas De ciência Privilegiadas Enquanto a gente Tem que manter Mendigar uma bolsa Como eu fiz agora Para poder receber um PIB Mesmo com um projeto Sobre coronavírus Tendo que me justificar Para o CNPq Porque é que o meu projeto Se filia A uma área tecnológica Entendeu? Então É basicamente isso De fato A gente tem que ter cuidado Então na verdade Melhor do que negar A ciência É abraçar E Obviamente Pessoal Ninguém mais engenhe Para fazer Uma ciência Objetivante Total Que não fala Do objeto Sem subjetividade Isso já foi Já passou Temos que disse Numa entrevista Que eu achei Interessantíssima Dizendo Olha Só as ciências humanas Não entenderam ainda Que um idealizador Respondendo a uma crítica Dessas pessoas Que mesmo quando Aparece a gente Achou um dado Um dado Numa língua Não generalizada E que destrói Até os binatism Está longe De ser destruído Aí o Chomsky Diz Olha As pessoas Têm que entender Que Só as ciências humanas Não entenderam Que é preciso O mínimo De idealização Dos modernos Porque você não está No vivido Você está projetando Explicações Sobre o vivido Certo? Então basicamente É isso E por falar em Chomsky Só para encerrar A pergunta do Américo Foi até ele Que me disse Eu conversando Com ele Desse aqui Ele dizendo Engraçado Chomsky Faz isso Respondendo a Sama Também Ele preserva A identidade De linguista Nos trabalhos dele A corrente dele Lá naturalista Filiada a mais Uma psicologia Cognitiva Porque a linguística Procamente dita Mas está lá Sustenta Coerentemente Talvez seja O linguista Cujo método Seja mais reconhecido Pelas ciências No mundo todo E Ao mesmo tempo É uma ativista Talvez o cara Que mais O militante Político Que mais Se contrapõe Ao sistema Totalitário Econômico Dos Estados Unidos Então veja Dá para fazer As duas coisas? Dá Agora Faça coerentemente E não jogue Na lata do lixo Essa Essa construção Contínua De um projeto Humanístico Para as ciências Humanas Projeto de ciência Humanística Que é o que a gente Parece que está Dando um tiro Da porta à direita Própria Fantástico Ricardo Obrigada Aí assim Em seguida O Aleph James Ele fez uma Pergunta Que Como ele mesmo Dizia no embalo Da pergunta Do Américo Aleph Você gostaria De fazer Sua pergunta Diretamente? Oi Eu posso Ler o que Eu escrevi Mas posso Complementar Também Pode ficar A vontade Tá Primeiramente Obrigado Parabéns Professor Ricardo Eu sou um grande Fã Você sabe disso A minha pergunta Talvez Seja um pouco Mais cruel Porque Exigir Que você Tivesse Uma Uma espécie De gênio Da lâmpada Para responder Mas enfim A pergunta É Vou até Me aproximar Mais aqui Para ouvir melhor Tá ruim O áudio? É Fala um pouco Mais alto Mas é também Para dizer assim A pergunta Estou vendo Que vai vir Chumbo grosso Então Mas não é Tanto não Não assim Eu perguntei Como A América pergunta Diz que é necessário A gente se afirmar E tal Minha pergunta É mais do como Como os estudos Da linguagem Podem se posicionar Enquanto um fazer Científico Na sociedade Que poucos Sequer sabem Do que trata A ciência linguística Sobretudo nesse meio De movimento Sistemístico Que querem desqualificar Desacreditar As ciências humanas Então me parece Que aí Seria mais um Dos desafios Da linguística A gente tem esse desafio Dentro do âmbito Científico Que é de se posicionar Nesse meio Da ciência Da linguagem Mas o negacionismo É lá fora E a gente Quando de repente Toma posições Toma decisões De fortalecimento De reafirmação Da ciência Geralmente a gente faz isso Dentro da universidade Mas o negacionismo Está lá fora Como é que a gente faz Para sair desse nosso De sair dessa Espécie de conversão De padres E alcançar a sociedade De maneira geral Para mostrar A ciência Da linguagem Eu acho Viu, Al Que a pergunta Parcialmente Eu vou pegar o gancho Da minha resposta anterior Eu acho Que um caminho Seria a gente Se mostrar De outra forma O que está faltando É as ciências humanas Se mostrar Cientistas humanos Perceba Eu fui Um estudante Militante Sou um professor Que jamais Vou Ser favorável A um governo desse É um tipo De visão Aterrorizante De sociedade E de ciência Pegada por esse governo Certo? Mas a gente E aí eu me coloco Na Berlinda também Primeiro Vou responder De duas formas O primeiro Nós devemos Saber se promover Como cientistas Nós não sabemos Nas ciências humanas Nós sabemos Militar E buscar aquilo Fazer justiça social O que é legítimo É o espaço Da universidade Também é esse Certo? Na reunião Que a gente teve Essa semana Do DLV Os colegas sabem disso Um aluno Lá do Centro Academia Eu lamento E foi dirigido a mim Porque eu disse Pessoal A gente precisa voltar O semestre Não, mas a vulnerabilidade Tem gente em situação Digo, olha É porque Nós não estamos Num momento De escolha A nossa escolha É fazer Pelo menos Para construir Essa imagem E mostrar Que temos Infelizmente Produtividade Mas mais ainda Estamos atentos A contribuir Porque todo mundo Voltando E a gente esperando Que cada caso De vulnerabilidade Seja resolvido Eu estou com Os meus problemas Você conheceu É uma questão Muito mais coletiva De não sermos Massacrados Que a opinião pública Nos considera Simplesmente Pessoal Militantes A pergunta é excelente Esse papo aqui Ainda bem que vocês Perguntaram isso Porque era Onde eu queria chegar Com a palestra É justamente dizer Olha É preciso que eu mostre Minhas pesquisas Meus trabalhos Agora Eu preciso mostrar isso De uma maneira Que infelizmente Que eu construo Um método Para esse anunciatário Que está lá Do outro lado Que a sociedade São os órgãos De fomento De pesquisa E tudo Que diz assim Rapaz Esse cara É necessário Infelizmente Que eles não vão Olhar para a gente E dizer Como você bem disse Dentro do muro Da universidade Todos nós Somos necessários Nós sabemos Então a primeira coisa Eu acho que a gente Tinha que invadir As mídias A gente não faz isso Agora Temos que invadir Com trabalhos Como diz o Américo Não com negacionismo Da ciência Porque a militância Falar sobre racismo Pelo racismo Eu vou para a mídia Eu quero dizer Aí lá vem Professor Doutor Ricardo Leite Para falar Olha o racismo Só contra o racismo O racismo Para o meu nome Você quer olhar Vai lá na periferia E eu digo assim O racismo É construído Da seguinte forma Um discurso intolerante Em que o sujeito Coloca o outro aqui Tal, tal, tal Em que tal, tal E aqui nós temos isso E tal Olha esse discurso Manifestado aqui Na fala desse sujeito Olha como ele repete isso É preciso que eu veja Sistematize Organize dados Por isso que eu falei Tenha um método Crie uma metalinguagem De descrição Sobre o racismo Nesse quando Se isso acontecer Pode ter certeza Que nós daremos Um passo fora Dos muros Da universidade E poderemos Ver a coisa se modificar Eu acredito Na ciência Sem preconceitos Pronto Obrigado Super respondeu Assim E Eu não vou nem intervir Porque tem mais perguntas Aqui na Mas a gente Mas eu vou responder Uma dele Eu tenho certeza Que a Camila E todo mundo Que está aqui presente Escuta louvando É tão relevante Essa discussão Ela é tão importante No momento presente Ela é mesmo Premente Então é muito importante Que nós estejamos aqui Reunidos Para discutir isso Essas duzentas E tantas pessoas Estão aqui Reunidas Para discutir isso Mas eu já vou fazer Aqui A colocação Da Lissandra Torres Creio eu Que ela me Pediu para ler Lissandra Você gostaria De falar Ou a gente pode ler Eu acho que ela Tinha pedido para ler Quem é que lembra Enquanto ela me fala Lissandra Você gostaria De fazer a sua pergunta Ela colocou aqui Acabou de reforçar Que pode ler Pode ler Obrigada Camila Então Ela colocou assim Ricardo Ela diz Ricardo Lembrei-me de Iams Levy Durante sua fala Devido ao fato De ele colocar A linguagem Como meio Em Aí abre Aspas A linguagem Deixa de ser Um fim em si mesmo E torna-se um meio Fecha aspas E Iams Levy Em 1975 Sendo assim Todas as construções Discursivas Não deixam de ser Linguagem Tudo passa Pela linguagem Diante disso O embasamento teórico Da linguística É possível Em várias áreas Sem deixar que o linguista Deixe sua área À margem De certo modo Não sei se estabelecer E continua ela Não sei se estabelecer Uma relação correta Com a fala do Ricardo E com a visão Iams Levyana Queria-se possível Que Ricardo comentasse É sim Você Eu não tenho nem O que responder Se está correta Iams Levy coloca E aí Eu vou só acrescentar Que a tão banida E temida Imanência Da qual Iams Levy fala Que de fato No momento Sócio-histórico Em que ele construiu Sua teoria De fato Ele colocou Um modelo De língua Que estava Totalmente fora Das finalidades Não existia Nenhum princípio Teleológico De finalidade Para o uso Para a comunicação Nem nada Nem história Era uma língua Totalmente assujeitada Sem sujeito E uma língua Uma descrição De língua Totalmente lógica E formal Só que Como você bem disse Uma das contribuições Do Iams Levy É justamente Dizer o seguinte Nós Não há pensamento Sem linguagem Ele até colocou Tem um artigo Que eu fiz uma vez Que eu boto Como é Pelo que é Uma frase dele Que é Não há filosofia Sem linguagem Inclusive Não se pensa Sem linguagem Então Diante disso Veja bem Voltando de novo Eu vou falar Sobre feminismo Sobre racismo Sobre homofobia Eu Estarei já Traduzindo a homofobia Olha, Lissandra Você sabe disso Que você foi minha aluna E me orientando E A ideia é O conceito de homofobia Já é manipulado Linguisticamente orientado Porque você vai usá-lo Não Vivendo a homofobia Mas dizendo Retirando outro dicionário Ou de uma Determinada área O seu conceito De homofobia Então O que é que acontece É isso Que eu fico Pasmo Quando as pessoas Dizem A gente tem que levar A linguagem Estabelecer uma relação Entre linguagem Contexto Sociedade Eu digo Pessoal Você só Está sempre Dentro da linguagem Porque você está Vendo O racismo Ou A homofobia Linguisticamente Manifestada No discurso Do outro Na imagem Do outro Na pichação Do outro Na charge Do outro Na pintura Do outro Na cor Do outro Ei Você Usou agora Uma coisa Por que você Só está usando Preto Na lata De cerveja Está entendendo E a gente Não percebe Não percebe Que nós estamos É no controle Deveríamos estar Como uma Hiper Ciência Só por conta Dessa Colocar a linguagem No centro de tudo E isso Nós devemos A Fernanda Associa Seus Emigrosianza E Gremas Numa certa Medida Então o que acontece É preciso conhecer Independentemente Das áreas Isso não vai Deixar você Longe Do Fertlop Não vai Deixar você Longe Da Amussi Não vai Deixar você Longe Do Leikoff Não vai Deixar você Longe Do Hegel Não vai Deixar você Longe De ninguém Porque Essas pessoas Não são Engenas Elas Fazem Esses Grandes Teóricos Modelos Explicativos Coerentes Com a Epistemologia De que Da linguagem Nós não Escapamos E é nesse sentido Quando se fala Aí a gente Usa o termo Tudo é linguagem Mas às vezes Eu quero Desenvolva Um aluno Que eu sempre Sinto esse evento Numa sala De aula Ele disse Professor É porque o signo É ideológico Eu disse Concordo O signo É ideológico Mas a ideologia Também é um signo Então Veja É uma aporia Então Quem tem Sabe Então assim De fato Eu posso pensar O signo Formalmente Estruturalmente Sem Amortecendo O uso Ideológico dele Certo E Toda essa Existemologia Diz isso E o Mérito do Yang É que ele Fornece Um quadro Teórico Em que você Não precisa Segui-lo Quer dizer Não precisa Segui-lo Na sua Descrição Mas você Precisa ter Em conta Que você Presta Contas Como diz Eu vou Falar de Homofobia Opa Começou A base Epistemológica Você vai Usar Que conceitos E de que Pontos de Vista Teórico Você vai Começar Definindo Homofobia Porque O estudante Pensa que Vamos fazer Um trabalho Sobre Homofobia Aí ele Pega A vivência Prática Dele De mundo Com Homofobia Olha Eu sofro Esse Cara É homofóbico Aí eu digo Eu sofro Com a homofobia Aí ele diz Assim Ele tem que Se afastar Disso E colir Embora Doa Dizer Qual a definição Que já vai ser Um ponto de vista Ideologicamente Orientado E o que está Acontecendo atualmente A gente está fazendo Discursos unilaterais Militantes E quem não quer Ouvir o outro Eu não gosto Do outro Eu fui ler O Américo Jogo com o Américo O livro do Olavo de Cavalho Eu não posso Ficar atacando o cara Sem ler O que o cara diz E chegamos A seguinte confusão Muitos dos nossos estudantes Achearam um absurdo Eu dizer Que o cara escrevia bem Que o cara É coerente Como o Américo Só me diz Muito aqui Diz-se a mesma coisa Não diz besteira Agora Se contradiz Aí começa Agora Não é O ponto de partida E nem é o discurso Que eu quero Então eu tenho que criar Mecanismos De descrição Desse discurso Mas o bate-boca Ele tem errado Tanto é O pessoal Que está em um grupo Seguindo um novo bater Então veja É nesse sentido Que recuperar Toda essa Sem ranço Recuperar Um sistema De Sei lá De Um sistema Teórico Metodológico Que nos forneça Uma grande epistemologia Já está sendo feito Muita gente Recuperando Na matemática Se usa Em âmbito Como um modelo Todo mundo em deusa Ah, mas é na matemática Que o modelo dele É mais próximo De uma lógica É Mas a gente usa Em semiótica Não para usar No trabalho Nos orientadores Trabalham com inscrições urbanas Trabalham com Trabalham com Trabalham com literatura Trabalham com tudo Na verdade Você está Fazendo interdisciplinaridade Na verdade Você está Fazendo interdisciplinaridade Com a variação Dos objetos Mas na verdade Você tem que prestar contas Com o nível epistemológico Infelizmente Por conta Pelo fato De que Toda ciência É ideologicamente Orientada É produção Todo o discurso científico É produção De um sujeito Agora o que a gente Tenta fazer É tornar esse sujeito Mais coletivo possível Para poder ser Generalizado Para a sociedade Basicamente é isso Obrigada Ricardo Obrigadíssima Enquanto você vai falando A discussão Vai aumentando Aqui no chat E as perguntas Estão surgindo Aí eu vou Passar para a próxima Mas enquanto isso Eu vou chamar a atenção Dos participantes Que a gente só vai fazer Tanto de um limite razoável Porque a gente também Não pode explorar Tanto o professor Ricardo Então vamos ver Pelo menos mais duas Já está quase Outra palestra Fica outra palestra Muito legal Porque vai produzindo No público Mais e mais Mais e mais Super acessível Que legal Ricardo Obrigada Então deixa eu ver Aqui na ordem Seria o participante Que tem o nome Zeno Você gostaria De fazer a pergunta Pode ler por favor Pronto Então vamos lá Ricardo Ele pergunta o seguinte A semiótica Sua discursiva Sua área Entre parênteses Seria um exemplo De teoria linguística Que soube Controlar Essa Decolagem De conceitos Na construção Do seu modelo Se sim Como Isso se mantém Ainda hoje Na maioria Dos estudos semióticos E aí manda um abração Para você E parabéns Pela palestra Muito bem Zeno Um abraço Um abraço também Saudade Das nossas Loucas conversas Ali no café A sua pergunta É pertinente Porque Eu Eu sou advogado Do diabo Inclusive Como que eu faço Então assim A semiótica De fato Ela Ela Vamos dizer assim Ela fornece um caminho Porque vem nessa linhagem Do Soci Do Yanz E o Greymas Tem uma proposta De uma semiótica Discussiva Mas você sabe Como semioticista E quem não conhece bem A semiótica Sabe que ela também Sofre Esses mesmos problemas Que eu coloquei aqui Há uma tentativa Dentro da qual Sem ódio Tem algumas linhas teóricas Abordagens teóricas De volver também Conhece toda essa tradição Certo Formulando Uma outra epistemologia É um movimento pessoal Que não está circunscrito Só aparece que Na minha fala Fica circunscrito A análise crítica Do discurso A D A linguística aplicada Não É um movimento Que acontece Dentro de todas as áreas Das ciências humanas E na verdade As epistemologias do sul Eu leio sobre tudo isso Ah, eu trabalho Com a epistemologia do sul Eu digo Olha, cuidado Na miscelânea Eu quero que você Vai escolher E você termina Escolhendo uma Não existe essa Totalidade Teórica Ou epistemológica Que vai abraçar E dar conta de tudo Agora Respondendo Especificamente A sua pergunta Eu acho Que a semiótica É um trabalho É Gremas Deu a sua contribuição Reverberando E André E Mas Nós sabemos Ele faleceu Deixou uma herança Para ser desenvolvida Esse desenvolvimento Eu acho Que a semiótica Ainda luta Para Para cumprir Esse papel De uma Ciência Que faz tudo isso Que eu Que eu Coloquei Até porque A A O nosso foco É Não é ser uma ciência É ser uma disciplina Com vocação Científica Segundo o próprio Gremas Diz Humildemente Uma disciplina Que se Que se faz Fazendo Se no seu próprio Pensar Se corrigindo Nessas correções Há sempre Estudiosos Da semiótica Eu Por exemplo Eu sempre Coloco a proposta De um Do Fontani Que é Um Semiótica Que Propõe Um avanço Até Certa maneira Uma ruptura Com determinadas Questões Epistemológicas É um avanço Da semiótica Para A cultura O que ele chama A semiótica Precisa se engajar Mais na sociedade Eu vou ser honesto Zé O que é Que eu Eu Fontani Deixou de ser Coerente De ser Ele segue Propondo um modelo Coerente De controle Dos dispositivos De análise De tudo O problema Que eu vejo Quando eu leio Fontani É exatamente Esse que eu falei Das áreas Das ciências Quando eu leio As inventas E as disciplinas Na ciência da linguagem É que o cara Começa Para descrever E dizer Eu vou sair Vou romper Com essa tradição Então eu vou aqui Ele é um dos Que eu falei Do hábito Do Bordier Conceito de atos Depois vem com o conceito De força De Deleu Depois pega o conceito Tal Aí O conceito Vai se redefinindo De tal modo Que às vezes Ora não se encarga Não se articula Com os outros Para tratar Determinado Determinado objeto Ou estabelecer Determinado raciocínio Fica uma espécie De coisa solta Na análise Ou na A gente vai Aí vai vendo o texto E vira Eu vou resumir Fica aparecendo Muito mais Uma erudição Do que de fato Uma análise Semiântica Então Obviamente Respeito demais O Fontanil Convivemos com ele aqui Várias vezes E Quando ele veio Saímos Conversamos E tal E tudo Acho que Depois do Greymar Talvez o nome Mais importante Livro da Semiótica Seja o Conte Como divulgador E como teórico Agora ele prefere Arriscar E ele diz Eu arrisco Eu acho que A gente tem que De alguma maneira Manter a tradição Mas alargá-la Esse alargamento A semiótica Creio Ainda tem dificuldade Eu acho que Todos nós Estamos no mesmo barco Tentando achar Meios De se construir É um projeto coletivo Não deveria ficar restrito A semiótica No meu modo De entender Certo Antes de irmos Para as ciências humanas Essa transdisciplinaridade Deveria ser realizada Dentro desse campo Que a gente está discutindo Aqui Da linguística Aí a gente decide É de fato Realmente Se rompe com isso Mas eu acredito Que eu por enquanto Estou abraçando Agora eu acho Ainda complementando A pergunta É que a semiótica E eu tenho pensado Muito nisso Que investe com o Américo Já que a gente Com o meio do grupo E eu Uma coisa que eu digo Olha Eu A gente precisa ter Um cuidado Com A pegada teórica Com esse aprofundamento Atistemológico Mas devemos Dar nossa contribuição Achar o meio De Dela ser visível Como o Alec colocou De De Ser Acessível Certo Sem perder O rigor Ou a coerência Analítica E é o desafio Que a semiótica Encontra E talvez O Fontanil Tente ultrapassar isso Certo? Um exemplo é Semiótica Aplicada ao ensino Uma área que a gente Agora que a semiótica Tenta para isso Mais do que as outras áreas Embora existissem manuais A semiótica Compris também Para desde Emissões Do texto De Platão E Fiorin No ensino médio Aqueles livros Aqueles manuais Só que É preciso Uma espécie De Postura Mais responsiva E aí eu concordo Com Com os analistas Escritos Do discurso Por parte Da semiótica Certo? E às vezes Eu me coloco Na berlinda Eu me faço Esse afastamento Quando estou Sendo semioticista E fazendo O meu trabalho E poxa Está faltando alguma coisa Que a gente precisa De alguma maneira Contribuir De um pouco De um modo Um pouco mais Passional Ou vivido Mais interativo Sei lá Como conseguir Basicamente é isso Mas É um caminho A semiótica Eu também Obrigada Ricardo Então Seguinte Nós temos Mais três Perguntas Aqui Inscritas Duas Delas Estão bem Próximas Uma da outra Inclusive Um dos participantes Nos autorizou A ler Certo? E a terceira Tem uma relação Assim Eu queria saber Se a gente pode Fazer Esse bloco De três Ricardo Pode ser? Pode, né? Então Olha O Gustavo Já me pediu Para ler A pergunta dele E o Lauro Vai querer ler? Vai querer fazer A pergunta Diretamente? Enquanto O Lauro Se manifesta Eu já vou Lendo a do Gustavo Certo? Lauro Se quiser fazer Sua pergunta Diretamente Lique seu microfone Tá bem? Então vamos lá É Ricardo Gustavo Maciel Ele faz O seguinte Questionamento Ricardo Quais os limites Entre língua Entre aspas E linguagem Entre aspas Nessa discussão Em torno do objeto Da linguística Tá? Então o Gustavo Faz essa pergunta E o Lauro Faz uma pergunta Que vai muito Ao encontro desta Que a gente vai unir Aqui Pode ler O Lauro disse Lá no chat Então vamos ler O Lauro Damasceno Ele pergunta O seguinte E a linguística Tem escopo Então Sobre essas Outras Linguagens Que não A verbal Entra nos Estudos Linguísticos Os estudos Sobre linguagem Corporal E ou Os estudos Das cores Por exemplo Tá? Então essas duas Estão meio Casadas E por fim Antes de dar a palavra A você Ricardo Eu ainda gostaria De perguntar Se o Vinícius Gostaria de participar Pode ler pra mim Né? Então o Vinícius Perguntou assim Ricardo Você não vê Certa lacuna Na formação Dos alunos Em nossa graduação No entendimento Do que é ciência E da pesquisa científica Não falta uma cadeira De metodologia científica Por exemplo Tá? Então É isso Ótimo Eu vou começar Pela última Certo? Beleza Essa última É Sim De fato Eu acho Que Que Curso De letras Carece Né? A graduação Carece De uma De uma De uma cadeira De metodologia Agora eu concordo Quando os colegas Dizem que Essa cadeira De metodologia Deve ser Aplicada Ou específica Deve ter Suas Suas características Prórias Para poder Ser Ser Colocada Ao aluno De letras Né? Na verdade Quando você O correto É que As disciplinas De leitura E produção De texto acadêmico Cumprem o papel Prático Disso, né? Agora Falta de fato Essa Essa base Doutrinária De ciência De uma ciência Da linguagem Geralmente Se tenta colocar A filosofia Da linguagem Que não Não vai funcionar Porque inclusive Vai De encontro A determinados Princípios Que a gente Está discutindo aqui Certo? Então na verdade Você tem muito mais Uma posição Filosófica Sobre isso Do que propriamente Linguística Ou de linguagem No caminho Seria a cadeira De interação Linguística Ser Passar Não somente Mostrando Filosófica Linguística Geral Mas uma leitura Mais oportunidade Mas eu confesso Que o aluno De graduação No primeiro semestre Quando ele é apresentado Alunista Ele tem pouca maturidade Para essa Destinação Desses conteúdos Basta ver as cadeiras De fonologia Que catalogam No primeiro semestre A dificuldade De entender Pela própria Maturidade Certo? Mas eu acho Que o curso de letras Deveria Ter algo Sobre Metodologia Científica Sei lá Sabe Aplicadas Não sei como Criar Mas eu concordo Que é a necessidade Sim E é uma lacuna Agora não nos moldes Pegar o livro Da pesquisa experimental E colocar lá O cara trabalhando Com discursos Na área de discurso Aí você querer Que o cara controle Variável Dependente Independente Validade interna Externa E aplique A apresentação De testes estatísticos Para validar resultados Procedimentos Aí fica difícil Porque Já começa O problema Existem lógico Nós já Sendo o discurso Já Como é que eu diria Uma espécie de Manifestação Linguageira Certo? Então na verdade Você teria que ter Uma explicação Que eu reconheço De ciência Ou de modo De ciência De fazer ciência Metodologicamente Ou epistemologicamente Também linguageiro Um caminho É esse que eu estou Fornecendo Agora Eu só estou dando Uma sugestão Dentro da linguística E essa minha resposta Vou responder A segunda A do Gustavo Eu vou em ordem Porque a do colega Agora Do segundo Lauro Eu acho Apareceu Como Como complementar Essa Quando ele diz Que Qual é a dele Hein Maria Claro Que agora A do meio Desculpa Ricardo É porque Às vezes Para ligar o microfone É uma luta Perdão A do meio Pronto A do meio É a do Lauro Que dizia assim E a linguística Tem esse Da linguagem corporal Né? Isso Outras linguagens Pronto É Ótima pergunta Quando eu falo De fato É Dentro da linguística Dos estudos Linguísticos A gente Aí eu concordo Que a gente Vai A linguística Tenta priorizar De fato Nos seus estudos A linguagem verbal Ou então Outras Aí há livras E tal Manifestações De linguagem Como Teatro Dança Música É Essa tarefa A gente A gente Designa E demanda Mais Para uma Semiótica Teoria Da significação Uma Porque geralmente Mas eu vou responder Sua pergunta De outro modo É porque eu não quero dizer Que a linguística Necessariamente Deva se ocupar Com essas linguagens Ela deve fornecer Ela deve fornecer O aparato Epistemológico De que Você está trabalhando Com a linguagem corporal Produzindo Discursos verbais Sobre a linguagem corporal Veja como é uma coisa Entra naquela citação Do Edvalox Essa é uma frase Da linguística A língua Verbal Queiramos ou não Ela tem uma propriedade De combinatória De recursividade De Debreagem De poder falar Do objeto De outro Sem ser dela mesma Que Que permite Que ela traduz As outras linguagens De modo Vamos dizer Não é nem mais Compreco De modo mais Produtivo Ainda do que Outras linguagens Quer dizer Eu não posso Essa discussão Eu quero toda a vida Dar um problema Quando eu falo disso Mas eu não Eu não posso Ainda Falar Dar uma aula Sobre linguagem corporal Só com movimentos De corpo Posso Mas você vai Eu vou ter Eu estarei pensando Eu tenho que O significado Desse movimento Eu tenho que ter Toda uma Cadeia assim Pagmática Discursiva E conceitos Com conteúdo Já estabilizados Com significados Estabilizados Eu compor Um texto Sobre a linguagem corporal Que seria O próprio texto Do corpo Se mexendo Está entendendo Então como é O alcance Do qual estou falando aqui Então assim Na verdade Você pode fazer Uma história do linguista E olha A pessoa Quer trabalhar Com a linguagem corporal Não é um trabalho Especificamente Com análise Ou com discurso Da linguagem verbal Mas você pode Pegar o que A crítica Da linguagem corporal Do teatro Da dança Posso trabalhar Tem até A Thaís Que é uma Garota do nosso Grupo aluno Do nosso grupo De pesquisa Que tem interesse Em trabalhar Com dança Com isso Eu disse Olha Vai em frente E há trabalhos Porque o foco É mostrar Que é uma linguagem E que ela Aí Já estou tentando Cifrar A pergunta Do Gustavo Abraço Gustavo Saudade também Das conversas Do cartazinho A ideia É cifrar Que Eu estou vendo Uma dança Um corpo dançando Ali Está se expressando Uma linguagem Mas eu preciso De uma Metalinguagem De descrição Vocês estão compreendendo? Eu tenho que me debruçar Sobre a Sobre a linguagem corporal Meio que com uma Estabelecendo Relações Entre aquelas Aquelas formas Para criar uma gramática Uma língua Que fale Sobre a linguagem corporal Porque ela Já está sendo Falada lá Dançada Seria o equivalente Na linguagem Falada Está sendo Falada Então veja Na verdade A distinção Entre linguagem Língua e fala E o Edvalops Me diz isso muito bem Na identidade e diferença Na verdade É uma relação Dialética São três pontos De vista Sobre o mesmo Fenômeno Você teria Uma espécie De Alguns pensam assim Uma linguagem Como Uma espécie De Conjunto significante Que se presta Significação Que a gente delimita Do mundo E diz Olha Isso me passa Algum sentido Alguma coisa E que Rapidamente Você acessa Estrutura Minimamente Com conceitos Fala Sobre aquilo E aí você já não está Mais propriamente Na dimensão Da linguagem Você está Numa visão De Usando Traduzindo A língua Da linguagem Corporal Dança Da música Ou seja E daí É onde entra Muita gente Hoje eu digo isso Eu não quero dizer Que é a supremacia Da linguagem verbal Mas parece que O seu pensamento Está traduzindo Em linguagem verbal A linguagem da dança Aí você compra o livro E vai estudar A linguagem corporal Com Com linguagem verbal Então o acesso A linguagem A percepção Do corpo Dançando Parece que Passa Naturalmente Dentro das ciências Da linguagem Pela tradução Desse sistema Modernizante Que cria um modelo De descrição Para aquela linguagem Que é a língua E a fala Ela está sendo falada Já Atual Realizada ali Você está vendo a dança Então pessoal Veja O que é língua O que é linguagem O que é fala Aí fica Não pessoal Porque o Sossi Não é louco Aquelas hipotomias São só aparências Língua Fala Ele pensou assim Eu tenho a linguagem E a língua E a fala Uma não existe Sem a outra E nem a linguagem Uma linguagem Como um termo De síntese Se você quiser pensar Na dialética Hegelian E o Edvalop Diz que ele Assim Pensa O Sossi O que é isso Você tem uma síntese Aqui Você tem dois percursos Da análise Para síntese Da síntese Para análise É a linguagem Que abarca Língua Fala Eu chego a linguagem Você Captura esse conjunto Significante Mas parece que ele precisa De uma tradução Científica Ou não Você fala Daquilo Numa língua Veja Numa língua Falada E às vezes Numa metalinguagem Que Leandleff Chama de uma meta Semiótica Científica Numa semiologia Numa língua Que é a linguística Ou que é a libras Ou que é a linguística Ou que é o funcionalismo Que é uma área E você vai Criando Traduções Em cima de traduções Sobre O objeto Dança Sobre o objeto Música E isso Cria Uma teoria E uma descrição Coerente do objeto Ou seja Uma teoria Nada mais É do que Uma hierarquia De linguagens De metalinguagens Traduções Do objeto Quanto mais você traduz A linguagem corporal Nesse mecanismo Parece que ela fica Mais controlada E mais bem descrita Tanto é que você pode Fazer um tratado disso Mas ao mesmo tempo Ninguém tem gênero De acreditar Que Muito se perdeu Porque você está traduzindo Não é o vivido A sensação de estar A fruição pura Do corpo Ali dançando É um assunto interessante Porque a semiótica Discute isso Eu, a América A gente passa horas Falando disso Então Na verdade A ideia é só essa E daí você tem Essas três Que a gente Espero que tenha respondido Mas é basicamente isso Certo? Com certeza, Ricardo Com certeza respondeu E eu quero pedir licença Ao público participante Que continua fazendo Suas intervenções Para a gente encerrar Porque a gente não pode Também explorar O professor Ricardo E também o trabalho Dos tradutores Dos intérpretes Que estão aqui fazendo A interpretação em libras De toda a fala Mas é isso Enquanto você falava Ricardo Eu fiquei pensando aqui O tempo inteiro Eu estou extasiada mesmo Com esse fechamento Para o ciclo de palestras De uma certa forma A sua fala Foi um elo necessário Entre todas as outras Que já circularam aqui Foram tantas áreas diferentes Tantos recortes Recortes de pesquisa E a sua fala Mostra para o público participante Quem esteve em todas Vai sentir isso Que existe um elo Entre todas elas Essa Essa nossa filiação A ciência da linguagem Isso é fundamental Achei Uma fala de advertência Para todos os pesquisadores Seja os pesquisadores Agradeço ao improviso Eu tinha proposto Dois temas E terminei com isso Foi fantástico Ricardo Foi muito pertinente E eu queria até Dizer Que durante as intervenções Do público A gente vai sentindo De volta Aquele calor Da sala de aula Vai aumentando É bem legal Eu queria só Maria Clara Uma Queria que você pedisse Desculpas Ao intérprete Por eu não Por eu não ter feito Os slides Que facilitasse A vida dele Eu tive alguns problemas No final de semana Espero que ele tenha Conseguido traduzir Minha fala Satisfatoriamente Eles arrasam Viu É o José Nilson E a Sara Oliveira Foi meu aluno José Nilson Foi meu aluno Olha aí Então ele sabe Ele sabe bem Do que eu estou falando Que bom Um abraço Ricardo Então eu agradeço Assim Imensamente Na figura do Celine De todos os participantes Pela sua presença E eu não vou me alongar No agradecimento Que eu vou Deixar essa fala Para a Camila Que toda vida Eu esvazio A fala da Camila Está sendo um agradecimento Muito demorado Muito obrigada Passa a palavra Para a Camila Só quero registrar Antes Meu agradecimento Muito especial Ao Davi Nosso bolsista Do Celine Que está aqui Nos ajudando E mediando Toda essa relação E o agradecimento Especialíssimo Ao José Nilson E a Sara Pela interpretação Em Libras De todos esses momentos Muito obrigada Viu Vai Camila Ricardo Eu só quero agradecer Também Embora a Maria Clara Esteja abrindo Para eu poder Agradecer mais Mas geralmente Eu falo menos Mas eu queria Muito menos Muito menos Mas eu queria dizer Que fiz propaganda Dessa sua palestra A semana inteira Para a equipe do Celine Eu fui sua aluna O primeiro Celine De que eu participei Era organizado por você E pelo Américo Então eu tenho Muita estima E só quero agradecer Por essa palestra Que foi maravilhosa E estar aqui Encerrando o Celine Em 2020.1 Assim Brilhantemente Quero agradecer Também ao José Nilson E a Sara Que estiveram com a gente Desde a última Desde a penúltima palestra Peço desculpas Por qualquer problema técnico Que a gente não tenha conseguido resolver Próximo semestre A gente Tenta melhorar isso Agradecer também A parceria com a Maria Clara E agradecer Ao Davi Que tem acompanhado a gente Nessa empreitada toda Mas Um grande abraço E um grande beijo Ricardo E obrigado a todos Que estiveram com a gente Espero que a gente Se encontre em breve Todo mundo Pronto Ricardo Se você quiser fazer alguma fala Para finalizar Olha Estou vendo aqui A câmera ligada Do nosso bolsista do Celine Dá um oi para o pessoal Davi Para encerrar aqui Davi maravilhoso Que nos ajuda E fez um trabalho De divulgação fantástico Que nos fez chegar E além mar Você viu Teve participantes do México Aqui hoje Viu Ricardo Na sua palestra O Davi É um grande Difusor Do Celine Viu Ótimo Ótimo Fica para você Ricardo Se você quiser fazer Alguma palavra final E aí a gente Finaliza com isso Desculpa te atrapalhar Eu quero só fazer o registro Que a Ana Célia Tentou entrar para a tua palestra E não conseguiu Porque foi muito disputado hoje A gente não conseguiu sair Dos 250 participantes Ótimo Eu queria só Agradecer a você A Camila Ao Davi E Mais uma vez E a presença de todos E assim Fico feliz Que eu tenho tido muita gente E dizer que A gente não pode A gente tem que ser apaixonado Pelo que a gente faz Sabe Assim Eu sou Quem me conhece Sabe que eu sou um sujeito É Eu não vou dizer Dipolar Ciclostinho Sei lá Eu tenho um juízo Meio perturbado Todo mundo sabe Mas assim Em alguns momentos Eu estou lá Eu não quero mais saber disso Eu vou Tocar Vou fazer minhas esculturas Em madeira Vou beber Eu não quero mais saber disso Mas cada vez Que eu Me encontro novamente Com os conteúdos Da linguística Ou da semiótica E com o contato Mesmo assim Hoje aqui Eu me renovo De novo Assim De alguma maneira Eu me Me ressemantizo Novamente Né É uma lição Que eu aprendi Com meu grande amigo Américo Que sempre Gostava nessa caminhada E até que eu converso Muito sobre os meus problemas E ele diz Papai Você precisa se ressemantizar Você precisa Você precisa se acalmar Você está Você está aí Mas ele tem uma certa razão Porque assim E eu queria Eu fico feliz Se eu tiver Podido passar Uma Um pouco Dessa Dessa empolgação Que eu Tento passar Na sala Na aula horrível Parece que eu estou estudando Na aula Na verdade É o meu jeito De ser apaixonado Pelo assunto Sabe Respeito todos Todas as propostas E Sou na verdade Eu estava lendo Um livro Do Steve Pinker Que é aquele cara Do MIT Linduísta psicólogo Cognitivista E o último livro dele Que é O Novo Iluminismo Pois é Eu acredito Nesse Novo Iluminismo Humanístico Paralinguístico Seria esse A ciência Junto com A ciência humana Tentando Recuperar Um senso De humanidade E muito mais De coletividade Porque a individualidade Eu acho que a gente já aprendeu Obrigado Viu? Obrigado Obrigado Obrigado.